Esse fogo que vocês veem por aí afora nas favelas do Brasil Não é por causa da gambiarra, nem por causa do gato E nem tampouco por causa do botijão É pura especulação E quando o bombeiro chega, o fogo já está consumado É fogo A vida de toda essa gente Pra viver honestamente Sol a sol a laputar Mas ontem, quando voltei do batente Na favela queimava incremente o barraco que outrora já foi o meu lar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calou Sem lágrimas pra derramar Meu olhar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calou Meu peito calou Sem lágrimas pra derramar É fogo É fogo É fogo A vida de toda essa gente Pra viver honestamente Pra viver honestamente Meu olhar Meu olhar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calou Sem lágrimas pra derramar Vou morando no sapato Onde a faísca pode se acender Porque nunca a bebida perdida Daqueles que estão no poder É ver pra crer O despejo é um destino cruel Favela queimando para construir Mais um arranha-céu É enquanto os ratos Envadem as casas de terno e gravata Maleta na mão Prometendo que é de Deus Pra quem não pode beber É fogo que queima e arde Sem explicação nem sei porquê Mas num foco de incêndio Deu no rádio e na TV É mais um foco É mais um foco, mais um foco de incêndio Deu no rádio e na TV Olha o fogo, olha o fogo É fogo A vida de toda essa gente Pra viver honestamente Sol, a sol, a labudar Mas ontem Mas ontem Quando voltei do batente Na favela queimava inclemente O barraco que outrora já foi o meu lar Meu olhar Meu olhar transbordou Na esperança do fogo apagar Meu peito calor Sem lágrimas Enfim as casas de terno e gravata Maleta na mão Prometendo que é de Deus Pra quem não pode beber É fogo É fogo que queima e arde Sem explicação nem sei porquê É fogo É fogo É fogo Não sou É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo É fogo Sertanejo carrega um terço de prata Pra ver se afasta do peito a dor Quer ver se é o artente se anuviar E toda essa terra frutificar Não há boiadeiro que cede o destino Com tantas voltas que o mundo dá E fecha a vereda pra um só caminho É fardo pesado de carregar Vale-me Deus, venha amparar Vem rabudir, meu Ceará Porque quando sofre o meu repanho A tristeza é de um tamanho Que eu nem posso mensurar E aí, quando o gado adoece O apoio é feito prece Fico só pra lamentar Oh, 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 ohoo Sertanejo carrega um terço de prata Pra ver se afasta do peito a dor Quer ver se é o ardente se amutear E toda essa terra frutifica Não há boiadeiro que insere um destino Com tantas voltas que o mundo dá E fecha a vereda num só caminho É fardo pesado de carregar Valei-me Deus, valei-me Deus Vem amparar, vem amparar Vem a foder, meu Ceará Porque quando sofre o meu repanho A tristeza é de um tamanho Que eu nem posso mesurar Oh, oh, e aí? Quando ganhou a doeste O apoio é feito o presente E temos só pra lamentar Depois, depois Oh, 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 oh Eu vou Salve, salve família Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Espero que vocês estejam bem Minha família e eu estamos bem Graças a todos aqueles e aquelas que nos protegem e nos guiam Esse é mais um programa Pedagogia da Samba Um projeto idealizado e realizado pelo grupo de pesquisa Laroyer Culturas infantis e pedagogias descolonizadoras Uma parceria com a rádio CAJ do Rio de Janeiro E é também um projeto de extensão Vinculado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp Eu sou o Mumu de Oliveira e nós vamos juntos pelos próximos 3.600 segundos Simbora! Lembrando que o programa Pedagogia da Samba Tem como diretrizes, tem como base, tem como fundamento O samba, a educação, as crianças e as infâncias Eu gostaria de nesse momento aqui ter uma memória muito mais privilegiada Mas não a tenho Mas da mesma forma eu vou falar algo que eu ouvi E que me impressionou E que eu tenho falado pelas minhas caminhadas por aí Uma pessoa me disse numa determinada oportunidade Que cada pessoa, cada homem negro, cada mulher negra Cada criança negra Cada pessoa que luta pela igualdade dos direitos da população negra Representa um zumbi Representa um zumbi dos palmares É de fato um zumbi dos palmares lutando pelo seu povo Em menos de sete dias Em menos de uma semana São Paulo perdeu dois zumbis O Brasil perdeu dois zumbis O mundo perdeu dois zumbis O samba paulista perdeu dois zumbis No programa passado eu anunciei O falecimento de Dadinho, da velha guarda do Camisa Verde e Branco E hoje com muito pesar eu anuncio O falecimento de Toinho Melodia Um compositor fantástico Um intérprete cheio de malemolência Uma canetada feroz Toinho Melodia descansa em paz, meu velho Essas duas primeiras canções Que nós ouvimos São composições de Toinho Melodia A primeira canção se chama Desfecho Cruel Desfecho Cruel De Toinho Melodia Rodolfo Gomes E Ricardinho Olaria A segunda se chama Aboio De Toinho Melodia Bruno Leite E Ricardinho Olaria Essa versão que nós escutamos Tem a participação Maravilhosa De Adriana Moreira Que é A dona da voz Que interpretará A próxima canção Que nós ouviremos Com vocês Adriana Moreira Essa primeira convidada Eu estudei junto com ela A gente fez música Na Universidade Livre de Música Uma cantora Porque eu tenho Além da minha amizade Pessoal Eu tenho uma admiração Porque ela Ela canta de verdade Ela canta bonito Ela é apaixonada Pelo que ela faz E vocês vão ter O prazer De ouvir Nós teremos Adriana Moreira A mocidade do samba Está de luto Na barra E as escolas Que sempre cultivaram O compromisso Em Tristecidas Hoje contam sua história A trajetória De um sambista Com grandeza Em Tristecidas Hoje contam sua história A trajetória A trajetória De um sambista Com grandeza Ronca Ronca cuica E o surdo Marca o tempo Da furiosa No peito É quem bate O compasso Da sua cadência Com harmonia Anunciando Uma bagunça Glamorosa Uma homenagem Uma homenagem Ao sambista Que sorria Anunciando Uma bagunça Glamorosa É a referência Dos sambistas De hoje em dia A mocidade A mocidade Do samba Está de luto Na barra funda E as escolas Que sempre cultivaram O compromisso Em Tristecidas Em Tristecidas Hoje contam Sua história A trajetória De um sambista Com grandeza Em Tristecidas Hoje contam Sua história A trajetória De um sambista Com grandeza Ronca cuica E o surdo Marca o tempo Da furiosa No peito É que bate O compasso Da sua cadência Com harmonia Anunciando Uma bagunça Glamorosa É uma homenagem Ao sambista Que sorria Anunciando Uma bagunça Glamorosa É a referência Dos sambistas De hoje em dia Lá, 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 Lá Salve todas as forças Salve os nossos ancestrais Salve Candaces Salve Ganga Zumba Salve nossos griots Axé No terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear E no terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear O samba é nossa religião O nem família ele traz a comunhão Vovó e vovô tem histórias pra contar Cantarolando sabedoria e esbanjar No terreiro No terreiro, no terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear E no terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear E no terreiro, no samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear E no terreiro Veja fio o conceito de vovó Veja fio o conceito de vovó Sabedoria é riqueza é raridade Então se fio, tu faz o guardador No terreiro, no terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear E no terreiro O samba não tem hora pra acabar Vovó vem trazendo o candeeiro Até noitinha se encontrar no encandear Até noitinha se encontrar no encandear Iê, iê-re-re, iê-re Iê Eu vim da mãe África Eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar Mas eu não tombo Eu vim da mãe África Eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar Mas eu não tombo Eu vim da mãe África Eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar Eu vim da mãe África Eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar Mas eu não tombo Eu vim do quilombo Se eu me for agora Se eu me for agora Se eu for agora Vem meu filho atras Vem por todo lado De lá o meu povo é muito mais Tenho em virtudes, tenho sangue guerreiro Eu propago a paz e a paz eu aconselho Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Travessei o mundo no porão do negreiro Cantei, trabalhei, labutei nesse terreiro Hoje sou poeta, só me curva o meu pai Oxalá Camara vim de Aruanda, mas um dia eu volto lá Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Travessei o mundo no porão do negreiro Cantei, trabalhei, labutei nesse terreiro Hoje sou poeta, só me curva o meu pai Oxalá Camara vim de Aruanda, mas um dia eu volto lá É pra babá Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo Já fizeram tanto pra eu tombar, mas eu não tombo Eu vim da mãe África, eu vim do quilombo A gente acabou de ouvir Adriana Moreira cantando Sorriso do Sambista Um samba em homenagem ao querido, ao grande Hélio Bagunça Do Camisa Verde e Branco Esse samba é de autoria de Tiago Monteiro e Renato Fontes Renato Fontes, parceiro, amigo, caneta nervosa também Alô Tiago, alô Renato Na sequência a gente ouviu Sambador Griot de Laguibara Ayaba Também conhecida como Milena Araújo Além de cantor e compositor, ela é companheira do meu padrinho de casamento Anselmo de Oliveira Salve, salve família Ouvimos também quilombo Um samba lindo, muito bem interpretado Pelo Samba de Dandara Samba de Dandara é um samba, é um grupo, é um coletivo É um movimento de mulheres do samba aqui de São Paulo Cantaram quilombo De Jacques Severina e Maíra da Rosa Gente, eu não falei, mas vou falar Esse programa aqui é uma homenagem E é uma homenagem por direito Às mulheres do samba de São Paulo Às mulheres que fazem o samba de São Paulo acontecer E às mulheres que fizeram o samba de São Paulo acontecer Aqui vai a minha homenagem A todas as mulheres do samba de São Paulo Sejam elas batuqueiras, compositoras, cantoras Dançarinas, brincantes do samba Independente do que elas fazem Esta é a nossa homenagem às mulheres do samba de São Paulo E aí a gente tem presidente de escola de samba Diga-se de passagem que a primeira escola de samba de São Paulo Foi fundada por uma mulher A Lava Pés foi fundada por Madrinha Eunice Por Madrinha Eunice Então assim, o samba de São Paulo deve muito às mulheres E a gente vai falar um pouquinho disso hoje Através das canções Através das batucadas produzidas por elas E através das ideias desse nego véi aqui E vamos de samba Se você é do tipo de pessoa que acredita que o mundo pode ser melhor Se você é do tipo de pessoa que combate a intolerância religiosa Se você é do tipo de pessoa que gosta de mandar o papo reto Inclusive através das roupas que veste Essa mensagem é pra você Siga lá no Instagram Vista-se de todos os santos Gente, como é que Jaque Cunha Me inventa de viajar logo agora Jaque, se você ver esse vídeo Daqui um tempo, quando você voltar Jaque, tá lá na Argentina, é isso? Esse samba, esse samba afro Foi feito pra Jaque Cunha Jaque Cunha que é essa parceira de batucada Essa mestra Essa menina mestra Jaque é uma mestra E Jaque, ela me causou um transe Um dia que a gente estava tocando juntas E eu fiquei olhando pras mãos dela no tambor Isso me emociona muito e me emocionou muito E aí eu não consegui dizer isso pra ela E fiquei um tempão guardando isso Aí um dia eu fui vê-la tocar no Sesc Pompeia E quando eu saí do show Eu escrevi esse samba inteiro De uma vez só Um samba pra Jaque Cunha Um, dois, um, dois, três e... Ficou E continuou Ecoou Grito valente vindo de palmares Rainha na cor levantou seus pilares Yolorum Apenso Tem raiz Da realeza negra que aportou controra Do povo valente de Congo e de Angola Da dor que maltrata e revigora O bum me forjou Do ar se passe O chão me criou Pensando em mim E é lá de África Da força e da fé De lá que radia e reluz o meu axé Vem ver Minha gente de jejo, de queto e de Angola Essa mão no tambor bate tanto que se rola São as minhas herdeiras que são de traço Tem nada não Essa mão no tambor é guerreira, ela sabe voar Ela vai entre a Iê e Orum, um fundamento de orixá Feminina raiz que vem de lá, vem ver Ecoou Um grito valente vindo de Palmares Rainha Nago levantou seus filhares E Oloru Avinzou Tem raiz Tem raiz Da realeza negra que aportou outrora Do povo valente de Congo e de Angola Da dor que maltrata e revigora O bum me forjou Do ar se nasci O chão me criou E anção tenta em mim Que é lá de Africa Da força e da fé De lá que radia e reluz o seu axé Vem ver Minha gente de jejo, de queto e de Angola Essa mão no tambor bate tanto que escova São as linhas certeiras que são de praço Tem nada não Essa mão no tambor é guerreira, ela sabe voar Ela vai entre a Iê e Orum, um fundamento de orixá Tem menina a raiz que vem de lá vender É Cuô É Cuô É Cuô É Cuô É Cuô É Cuô Axé, Jaque Cunha Oia, oia Canto pra quem vem me salvar O meu canto pra obaluaê Oxóssi, meu orixá Oia, oia Oxum, minha doce abá Teus encantos para me benzer Benzer também todo o povo do mar Oia, oia Canto pra quem vem me salvar O meu canto pra obaluaê Oxóssi, meu orixá Oia, oia Oxum, minha doce abá Teus encantos para me benzer Benzer também todo o povo do mar Sonhar Viver Sorrir Cantar Ter Prazer Em ser De oia Vem me valer Oia Oia Salvar O meu Cantar O ser de luz Virar Levar O meu Pena Oia, oia Canto pra quem vem me salvar O meu canto pra obaluaê Oxóssi, meu orixá Oia, oia Oxum, minha doce abá Oxum, minha doce abá E as gigantes para me benzer Benzer também todo o povo do mar Sonhar Viver 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 Sorrir Cantar É ter Prazer Em ser De oia Vem me valer Oia Salvar o meu Cantar O ser de luz O ser de luz Virar Levar O meu Pena Vem me valer Oia Salvar o meu Cantar O ser de luz Virar Levar O meu Pena O din-din-din-a-la-corô O din-din-a-la-corô Comorô Jebé Umaê Tantã Comorô Jebé Umaê Tantã O din-din-a-la-corô O din-din-a-la-corô Comorô Jebé Umaê Tantã Comorô Jebé Umaê Tantã Vem me valer, oiá, salvar o meu, cantar um ser de luz Virar, levar o meu, penas, vem me valer, oiá, salvar o meu Cantar um ser de luz virar, levar o meu, penas, vem me valer, oiá, 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 oi E pra heróiá. Venho, apesar desse resto de mágoa Pra lhe dizer obrigado a você Que já não me importa se o amor foi de guerra ou de paz Meu caminho começa onde o tempo começa a cantar Quanto tempo faz Nada nas mãos nem ao menos saudade De uma canção, mesmo assim é um prazer Saber que eu me sinto à vontade pra lhe agradecer Pelas horas, mil horas num dia Mil dias, mil formas de se viver Ah, por que solidão? Por que não prazer? Por que foi assim ou deixou de ser? Por que era calmo de enlouquecer? Ou eram ventos mais violentos de naufragar Mesmo assim fomos contra a corrente Buscando algum porto pra se chegar Ah, por que solidão? Por que não prazer? Por que foi assim ou deixou de ser? Por que era calmo de enlouquecer? Por que era calmo de enlouquecer? Ou eram ventos mais violentos de naufragar Mesmo assim fomos contra a corrente Buscando algum porto pra se chegar Venho apesar desse resto de mágoa Pra lhe dizer obrigado a você Que já não me importa se o amor Foi de guerra ou de paz Meu caminho começa Onde o tempo começa a contar Quando o tempo faz Nada nas mãos Nem ao menos saudade De uma canção Mesmo assim é um prazer Saber que eu me sinto à vontade Pra lhe agradecer Pelas horas, mil horas Um dia, mil dias Mil formas de se viver Ah, por que solidão? Por que não prazer? Por que foi assim ou deixou de ser? Por que era calmo de enlouquecer? Ou eram ventos mais violentos de naufragar Mesmo assim fomos contra a corrente Mesmo assim fomos contra a corrente Buscando algum porto pra se chegar Ah, por que solidão? Por que não prazer? Por que foi assim ou deixou de ser? Por que era calmo de enlouquecer? Ou eram ventos mais violentos de naufragar Ou eram ventos mais violentos de naufragar Mesmo assim fomos contra a corrente Buscando algum porto pra se chegar Obrigada Aplausos Gente, nós acabamos de ouvir três sambas maravilhosos, maravilhosamente interpretados, maravilhosamente compostos A primeira foi, a primeira música foi Entre o Aie e o Orum, de Maíra da Rosa E vou ter que perguntar pra Maíra da Rosa que em algum lugar desse Brasil eu li que o nome do samba estava entre o Orum e o Aie E aqui, essa versão do Youtube está como Entre o Aie e o Orum Pra quem não sabe, Aie é esse plano físico que a gente vive e o Orum é o plano sagrado Onde vivem aqueles que nos protegem, que nos guiam Ouvimos também na voz de Roberta Oliveira, Oiá Oiá, uma música de Chico Saraiva e Delcio Carvalho E fechamos este bloco com o samba Obrigado, é um samba bem lento, um samba canção Uma coisa muito maravilhosa, muito bem interpretado por Lela Simões e Eduardo Gudim Composição do Eduardo Gudim Diga-se de passagem que Lela Simões, além de cantar maravilhosamente, além de ser a voz Uma das vozes mais doces de São Paulo Doces impactantes e envolventes Lela Simões ainda tocou violino nessa música Lela Simões você é demais, viu menina VIVI VIVI Achebaia Achebaia É moda, é samba de roda, só samba na roda Quem tem alegria, quem tem VIVI Achebaia Roupas maravilhosas, confeccionadas, com tecidos africanos VIVI Achebaia Arroba VIVI Achebaia no Instagram Um ótimo presente para o final do ano Roupa masculina e feminina com tecidos africanos Arroba VIVI Achebaia 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 De vermelho e branco Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A Leandro de Itaquera, meu amor De vermelho e branco, de vermelho e branco Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A Leandro de Itaquera, meu amor Ao mestre, Paulo Freire e Containho É tempo de educação Acorda, meu Brasil O clarão reluz, mudança Salve a juventude Criança, a fé que incendeia Futuro feliz, nação brasileira O clarão reluz, mudança Salve a juventude Criança, a fé que incendeia Futuro feliz, nação brasileira Acorda, Brasil Acorda, meu Brasil Meu Brasil É meu Brasil Mas o seu papel, pede licença Que mostra a realidade muito crua Que o quadro negro, a nossa luta continua A minha escola dá um salto no futuro Que vem pra guerra de caneta na mão Vermelho e branco, pede educação Que tem preconceito e discriminação Divina luz Divina luz inspirou Cantamos com a sua voz Que Paulo Freire está presente em nós Divina luz inspirou Cantamos com a sua voz Que Paulo Freire está presente em nós Moço Moço Não abro mão dos meus direitos Eu também tenho o meu conceito No universo da criação Que são dotadas de virtudes e poderes Para abrir a sua da feira florescer O mundo Onde a magia coloca os ideais E o saber Não se difere por camadas sociais É hora de reflexão E consciência em cada coração Um clarão reluz Mudança Salve a juventude Criança Na fé que incendeia Futuro feliz Na sua brasileira Um clarão reluz Mudança Salve a juventude Criança Na fé que incendeia Futuro feliz Nação brasileira Acorda Brasil Acorda meu Brasil Meu Brasil Desperta pra felicidade Oi eu quero viver Eu quero amor Eu quero amar Tem liberdade Acorda Brasil Acorda meu Brasil Meu Brasil Desperta pra felicidade É hora de reflexão Carnaval Lalaia 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 Canta Bernadette Quando o replicar dos tamborins anuncia É carnaval, carnaval, carnaval E a nossa escola querida Descendo a rua, a cidade Num cortejo magistral E a nossa comunidade Como uma irmandade Exaltando o feito sensacional Perugier não leve a mal A grande campeã de carnaval Perugier não leve a mal A grande campeã de carnaval Quando o replicar dos tamborins anuncia É carnaval, carnaval, carnaval E a nossa escola querida Descendo a rua, a cidade Num cortejo magistral E a nossa comunidade E a nossa comunidade É carnaval, carnaval, carnaval Nossa vida é uma teia E a gente se distancia Você não tá nem aí Nem aí Cada vez eu falo menos Da tua boca o veneno Tá difícil engolir E nas tuas atimanhas Você deita e reclama Não dá mais pra prosseguir Eu já disse, meu amigo Nosso amor corre perigo Você só paga pra ver Eu já disse, minha amiga Nosso amor corre perigo Você só paga pra ver Nossa vida é uma teia E a gente se distancia Você não tá nem aí Nem aí Cada vez eu falo menos Da tua boca o veneno Tá difícil engolir E nas tuas atimanhas Você deita e reclama Não dá mais pra prosseguir Eu já disse, meu amigo Nosso amor corre perigo Você só paga pra ver Eu já disse, minha amiga Nosso amor corre perigo Você só paga pra ver Sou vaidosa, sou guerreira Sou mulher absoluta Com o cabeça do meu salvo Se não perco a luta Quem me guia nessa terra É minha linda Oiá Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Nossa vida é uma teia E a gente se distancia Você não tá nem aí Nem aí Cada vez eu falo menos Da tua boca o veneno Tá difícil engolir E nas tuas atimanhas Você deita e reclama Não dá mais pra prosseguir Eu já disse, meu amigo Nosso amor corre perigo Você só paga pra ver Sou vaidosa, sou guerreira Sou mulher absoluta No cabeça do meu salvo Se não perco a luta Quem me guia nessa terra É minha linda Oiá Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Sou vaidosa, sou guerreira Sou mulher absoluta Nunca desço do meu salvo Se não perco a luta Quem me guia nessa terra É minha linda Oiá Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Sou vaidosa, sou guerreira Sou mulher absoluta Nunca desço do meu salvo Se não perco a luta Quem me guia nessa terra É minha linda Oiá Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Nas batalhas dessa mata Os caminhos encontrar Nas batalhas da mata Os caminhos encontrar Sua magia é de Exu e Xangola e Xanã Quando chega na gira, bateu ventania Afastando as demandas com soberania Menina dos olhos de Oxalá Saravá, saravá, saravá Epa, rei, oiá, oiá, oiá Saravá, saravá Epa, rei, oiá Saravá, saravá Mulher de beleza radiante Todos querem se apaixonar Mas primeiro ela descobre sua força e seus segredos E depois vai querer guerrear Pra ela eu bato cabeça no terreiro de Dona Siná E agradeço aos meus orixás Saravá, epa, rei, oiá Saravá, saravá Epa, rei, oiá, 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 oiá Saravá, saravá Oiá, coleciona suas façanhas Essa não é de se acostumar Quando está no seu chicote Já começa a ultrapatalhar Oiá sabe qual é o seu lugar Por isso eu bato cabeça no terreiro de Dona Siná E agradeço ao pai, oxalá Saravá, epa, rei, oiá Saravá, saravá Epa, rei Saravá, saravá Epa, rei, oiá, 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 oiá Saravá, saravá Epá, rei Oiá, coleciona suas façanhas Essa não é de se acostumar Quando está no seu chicote Já começa outra batalha Oiá, sabe qual é o seu lugar? A gente acabou de ouvir um samba-redo da Leandro de Taquera de 1999 em homenagem a Paulo Freire. Paulo Freire que tem o seu centenário sendo comemorado neste ano. A voz que vocês escutaram é de Eliana de Lima, a grande Eliana de Lima, aquela do samba Como dói meu coração, perdoa a paixão Isso, isso mesmo, é isso mesmo É a mesma Eliana de Lima, Eliana de Lima fez um sucesso tremendo Cantando o samba-redo Cantou o samba-redo antes do I&B, antes de existir o I&B, Eliana de Lima já cantava samba-redo Nós ouvimos depois uma que surgiu Depois da Eliana de Lima Diz a lenda que ela substituiu Em uma oportunidade a Eliana de Lima Bernadette, a tulipa negra do samba A grande Bernadette E aí eu vou assumir o meu erro aqui Eu não encontrei os compositores do samba-redo em homenagem a Paulo Freire O nome do enredo é Educação, um salto para a liberdade por Paulo Freire Eu não encontrei o compositor deste samba e não encontrei o compositor Do samba-exaltação a Unidos do Peruche Cometi esse erro, sim, cometi esse erro, não encontrei Na verdade, teve alguns dilemas, algumas divergências Então eu preferi falar que eu não encontrei Eu não tenho a certeza de quem é Vou procurar aí no próximo programa e eu falo quem foi O culpado dessas obras maravilhosas Ou os culpados, talvez Ouvimos também Oiá, na voz de Aninha Batucada Um samba de Cláudia Rocha e André Pires E também escutamos a música Artimanha de Raquel Tobias Interpretado por samba de Dandara e Raquel Tobias E todas essas mulheres vão participar mais vezes desses programas Então sigam essas mulheres Sigam essas mulheres Muito obrigado a todos Um forte abraço e até segunda que vem Alô, bateria! Alô, meu compadre! Dizem que tempo é dinheiro, então aproveitando que você tá com dinheiro de sobra Conta pra gente esse papo aí do casamento, da vitrola, com toca-disco, do vinil, com LP, com a internet Como é que foi isso aí? Acordei de manhã, abri meu Instagram em busca de um perfil Que falasse com propriedade Sobre samba e vinil Procurei, procurei, por fim encontrei lugar de gente bamba A quem eu dou valor, hoje sou seguidor do perfil vinil samba Eu acordei de manhã, abri meu Instagram em busca de um perfil Pra você que gosta de vinil, que gosta de LP, pra você que gosta de lembrar dos tempos antigos Pra você que gosta de música de qualidade Vinil samba Arroba vinil samba O acervo mais completo do Instagram de LP de samba De vinil de samba Arroba vinil samba A quem eu dou valor, hoje sou seguidor do perfil vinil samba Alô, vinil samba, tamo junto Começa até o final Ah, bonito Pedagogia da samba Que horas começa, quem sabe dizer Há cinco horas, do Itabecê Há cinco horas, do Itabecê Do Pedagogia da samba, quais são os pilares de sustentação Criança, infância e educação Criança, infância e educação No Pedagogia da samba, na segunda-feira, quem manda, quem é O senhor dos caminhos, pro povo do Axé O senhor dos caminhos, pro povo do Axé Pedagogia da samba, que horas começa, quem sabe dizer Há cinco horas, do Itabecê O senhor dos caminhos, pro povo do Axé O senhor dos caminhos, pro povo do Axé O senhor dos caminhos, pro povo do Axé